A entrevista do dia com Maria Elidia Flandoli, o Jornal da Gazeta, recebe o prefeito de São Paulo. Entrevista do prefeito João Dória, do PSDB, para um balanço de algumas das primeiras ações na administração na capital paulista. Muito obrigada, prefeito. Maria Elidia, sempre um prazer estar com você, sempre um prazer estar aqui na Gazeta. Bom, eu quero começar com o programa Cidade Linda, que é o que está tendo mais visibilidade, chama muito a atenção e também desperta a curiosidade. Numa cidade tão complexa, tão difícil como São Paulo, com tantos problemas, qual foi o critério para definir Cidade Linda como uma prioridade? Primeiro, a necessidade de zeladoria urbana. A cidade estava muito, muito desleixada, muito abandonada, muito suja. Eu não quero, de novo, aquilo que eu já uma vez falei para você aqui, estigmatizar o meu antecessor, até porque eu gosto dele, que é o Fernando Haddad. Mas a cidade estava maltratada por um conjunto de razões. Então, nós estabelecemos como princípio, iniciar o nosso primeiro dia de gestão. 2 de janeiro, segunda-feira, 6 horas da manhã, começamos o programa Cidade Linda. Eu estava de gari, como tenho feito todos os finais de semana, todos os secretários e todos os presidentes das empresas municipais. Qual é o objetivo disso? Primeiro, demonstração de humildade. Segundo, de unidade. Terceiro, de mobilidade. Todo mundo tem que trabalhar e trabalhar duro. Nós somos prestadores de serviços na cidade de São Paulo. Nós prestamos serviços a você, ao povo dessa cidade. Começamos Cidade Linda, que é um programa que vai do centro para a periferia, que tem 28 itens de ação. Desde tapa-buraco, recuperação de iluminação, jardins, guias, boca de lobo. Um programa completo de refação das áreas viárias, onde ele já atuou. Nós já fizemos 8, vamos para 9 agora, no próximo sábado. E sempre vai de sábado a sexta-feira, em uma determinada área da cidade. Prefeito, o seu pique impressiona, né? De onde que esse homem consegue tanta energia? E exige dos seus assessores, dos seus secretários, esse mesmo pique. Já dei vitaminas para todos. Já avisou que não tem fim de semana, que acorda muito cedo. Tem que acordar cedo, dorme tarde. E não tem feriado, não tem conversa. Não tem mesmo. No carnaval todo mundo vai trabalhar. Eu quero saber, João Dória é plugado em furnas? Olha, a minha rotação é mais rápida, você sabe. Mas eu sempre fui assim, sempre gostei muito de trabalhar, Maria Lídia. Então, o meu ritmo hoje é o mesmo ritmo que eu tinha antes no setor privado. Com uma diferença, não tenho mais finais de semana. Antes eu tinha, podia conviver, tenho um prejuízo familiar nesse sentido. Mas isso não pode ser contraproducente, tanto para o prefeito, como para quem o assessora? Porque, afinal de contas, é mais do que comprovado que o lazer, o convívio social, o convívio familiar, tudo isso refaz energias e deixa as pessoas até muito mais produtivas. Esse pique alucinado, dessa forma, não pode elevar um gasto excessivo da energia e acabar sendo contraproducente. Não teme isso. Não. Eu, no meu caso, não. Até porque eu sempre fui assim, há muitos anos que eu trabalho com essa intensidade. Estou feito 16, 17 horas todo dia. Agora mesmo, nós estamos ao vivo aqui na Gazeta, eu saio daqui, vou fazer o Ronivon e volto para a Prefeitura. Não vou para casa. Volto para a Prefeitura e fico lá até meia-noite e meia trabalhando. Todos os dias tem sido assim. E com os secretários, os presidentes das empresas também. Nós temos a consciência de que estamos fazendo, todos nós, um sacrifício. Eu nem salário tenho. Eu estou oferecendo todos os meus salários para o terceiro setor, para entidades do terceiro setor. Conforme disse que faria na campanha. Aliás, disse isso na campanha. Estou cumprindo. Já ofereci o meu primeiro salário integralmente para aceder. O próximo vai ser o GRAAC e assim sucessivamente durante quatro anos. Todos nós sabemos que temos uma dose de sacrifício. Essa dose de sacrifício envolve, vamos dizer, um tamanho extra de ação e de comprometimento com a cidade. Eu acho que quatro anos não vai implicar, vamos dizer, nenhuma situação deplorável para nenhuma das pessoas que estão envolvidas na Prefeitura. Tantas pessoas trabalham e tantas pessoas se dedicam. Nós temos que fazer isso também com muito desprendimento e dobrando a jornada. É isso que nós estamos fazendo. E vamos continuar assim, Maria Lídia. Voltando para o Cidade Linda. A palavra zeladoria da cidade. É interessante. Isso me remeteu a uma impressão. que tem aí um componente de marketing político bem voltado para as mulheres, mulheres que são formadoras de opinião, mulheres que estão muito mais, sempre até culturalmente preocupadas com organização, com limpeza, com arrumação. A sua intenção é essa? É atrair e cativar as mulheres de São Paulo? Não explicitamente. Mas você acertou. As mulheres são zeladoras, são zelosas, são mais cuidadosas do que os homens. Então você tem toda razão. Cidade Linda tem um foco muito prioritário para as mulheres, mas não objetivamente para as mulheres. E mostrando a sua sensibilidade. Já a partir da segunda semana do Cidade Linda, você sabe o que aconteceu? Mulheres, donas de casa, senhoras, senhorinhas de cabelos brancos, têm ido nos eixos onde fazemos o Cidade Linda, levam as suas vassouras de casa e varrem a rua conosco. E organizam grupos, 5, 6, 10, 15 mulheres. Até a Regina Duarte, que nós fizemos aqui na Avenida Paulista, ela mora aqui perto, ela veio para ajudar, pegou na vassoura e ajudou a varrer as calçadas aqui da Avenida Paulista. É um bom sentimento, o sentimento das mulheres. As mulheres são cuidadoras, as mulheres têm esse sentimento muito aflorado. Então, fico até muito grato de perceber a quantidade de mulheres que, em diferentes etapas, diferentes idades, têm se manifestado solidárias com o Cidade Linda. E com a vantagem que são formadoras de opinião e maioria do eleitorado. Muito, exatamente. Tem esse lado também. E olha, todas vão ali nas redes sociais. Bom, agora, o que chama atenção é aquilo que o prefeito se refere como a defesa da cidade, que é isso que foi o tolerância zero com os pichadores. Já foi aprovada a lei, já foi sancionada uma lei dura. Duríssima. É, bem dura essa lei. Não sei se já está apresentando resultados no sentido de intimidar os pichadores, que para uns são pessoas que não têm voz e se expressam dessa forma, escrevendo em murais, nas propriedades e até em monumentos, conforme a gente vê. E para outros, é gente que surge a cidade mesmo. Mas o que eu quero saber é sobre se esse é um projeto que pode ter duração. Uma lei dura, sim, ela pode intimidar, mas ao mesmo tempo ela pode levar a um recrudescimento desse tipo de ação dos pichadores se organizarem e vamos ver se o prefeito ganha essa guerra. Ao mesmo tempo, a sua ação tem recursos para ser duradoura? Existe fiscalização que possa fazer valer a lei que foi aprovada, que ela saia de fato do papel? Ótima pergunta e ótima colocação, Maria Lídia. Primeiro, os pichadores foram condenados por 87% da opinião pública da cidade de São Paulo. Quem fez a pesquisa não fomos nós, foi o Instituto Data Folha. Então, 87% da população que reside em São Paulo é contra a pichação. E desses outros, 7% não emitiram opinião. Ou seja, um número muito pequeno de pessoas acha que pichação é algo aceitável. Não é, na nossa opinião, na opinião de 87% dos que vivem na cidade, é uma agressão. E os agressores vão ser tratados com a lei. Não só a lei anterior, que é a lei de crime ambiental, que prevê pena de prisão de três meses a um ano, como agora também a lei Cidade Linda, que foi aprovada em tempo recorde pela Câmara Municipal de São Paulo. Aliás, um belo trabalho dos vereadores, inclusive com a votação favorável do PT. Não foi só a base aliada da Prefeitura. O próprio PT teve dignidade, postura de votar favoravelmente. Foram 52 votos sobre 55, 51 votos sobre 55, que aprovaram essa lei que estabelece multa de 5 mil reais para cada pichação. 10 mil na reincidência, mais o custo de recuperação do bem privado ou público que for pichado. E se for um patrimônio histórico, um patrimônio cultural, ainda mais, porque o custo disso é ainda superior. E a pessoa terá penalidade judicial e se não puder pagar, vai se vestir de gari, exatamente como faz o prefeito e os secretários, e vai durante o tempo necessário para a recuperação da pintura ou a recuperação do bem que ele sujou, ele vai recuperar. Agora, prefeito, não é uma sanção muito dura, desproporcional à gravidade do fato? Não, é muito grave e tem que ser feito assim. A cidade agora tem comando, Maria Lídia, tem comando. Comando exige força e determinação. Os pichadores, por que não picham as suas casas? Por que não picham a casa dos seus familiares, das suas mães, dos seus pais? Pichar é crime e será combatido. E você fez uma pergunta ali, onde quem fiscaliza? Isso, a fiscalização. Guarda Civil Metropolitana, 6 mil agentes. Polícia Militar, quase 20 mil agentes na capital de São Paulo. Polícia Civil, que aliás já indiciou quadrilhas de pichadores, você viu, saiu a notícia, inclusive, neste último final de semana. E também 38 mil motoristas de táxi foram nominados pela Prefeitura guardiões da cidade. Não vão só fiscalizar pichadores. E os motoristas operam 24 horas por dia na cidade. Foram orientados pelo sindicato para fotografar, filmar e discar 156, como você pode fazer também. 190, Polícia Militar, ou 156 para falar com a Prefeitura de São Paulo, 24 horas por dia, para denunciar os pichadores, esses agressores da cidade. São Paulo vai voltar a ser uma cidade limpa e linda, Maria Lídia. Essa coisa da denúncia, do estímulo à denúncia. É para proteger, nós temos que proteger a nossa sociedade. É para proteger, mas sempre leva, remete também a uma preocupação de poder ter um efeito secundário, que é a institucionalização do denuncismo, do dedodurismo. E isso tem também uma conotação negativa. Isso o preocupa? Não, eu não vejo nesse sentido. Eu vejo o sentido de você estar preocupado em defender a sua cidade, em legitimar o seu direito. Você não gosta de ter o muro do seu apartamento pichado, ou gosta? Não. Ninguém gosta disso. E a forma de defender é denunciando, porque essas pessoas são agressoras da vida da cidade. São criminosos e merecem a condenação da população. Não é dedodurismo. Você, quando aponta as falhas, você, quando aponta aquilo que é incorreto na vida da cidade, você está sendo cidadão. É exatamente o oposto. Agora, prefeito, vamos falar das parcerias com as empresas, as concessões, que é uma novidade. É verdade. Não a coisa em si, porque existe, mas a intensidade na sua gestão. E isso está gerando um apoio no setor privado, que tem sido receptivo. E mesmo, tem muita gente que vê como algo muito bom, no sentido de que essa parceria público-privada pode suprir carências do poder público. É verdade. Por outro lado, há quem tenha um olhar mais desconfiado nesses tempos de Lava Jato. A troco do quê? Que as empresas vão ser tão generosas com a prefeitura. Qual é a contrapartida? É uma indagação que também se faz. Como é que esse limite está sendo estabelecido? Bom, com transparência. Em primeiro lugar, transparência. Depois, eu tenho usado exatamente o meu prestígio, o meu conhecimento na área empresarial, para solicitar o apoio do empresariado para a cidade, sem nenhuma contrapartida. Há apoios que vão exigir contrapartida, o que é muito natural, desde que feito dentro da lei e com transparência. Neste momento, o que nós temos feito são solicitações sem contrapartida para o suporte, o apoio a programas sociais e a programas de recuperação da cidade. Vou dar um exemplo concreto para você e para vocês que estão nos assistindo. A ponte Estaiada. A ponte Estaiada estava pichada há dois anos e meio. 130 metros de pichação. Um símbolo da cidade destruído por pichadores. Vandalizados que roubaram a iluminação da ponte. Ela estava apagada e pichada. Em 15 dias, nós recuperamos a ponte Estaiada, limpamos a ponte e recuperamos a iluminação. Uma empresa, a Soma, fez todo o serviço de limpeza e a Philips Lightning fez, recuperou a iluminação. Custo zero para a cidade. Teve nenhuma contrapartida, nem sequer de uma pequena plaquinha de publicidade indicando que isso foi feito pela Philips, isso foi feito pela Soma. Fizeram porque atenderam um pedido feito pelo prefeito e eu tenho usado as minhas redes sociais para agradecer essas empresas. E os mecanismos de controle e de defesa da prefeitura, exatamente para ter certeza que essa lisura que está sendo agora descrita é o que vai acontecer e ser mantido. Tem esses mecanismos? Claro, tem ritos. Boa pergunta também. Tem os ritos. Você faz a publicação no Diário Oficial da doação dessa empresa, quem doa e por que está fazendo a doação. Você faz o chamamento também, em alguns casos, para permitir que outras empresas possam aderir. E isso está acontecendo porque quando você tem uma empresa que disputa mercado e que faz uma doação, vem uma segunda e fala, eu quero fazer também. Vou dar um outro exemplo. A Unilever doou um milhão de itens para atendimento às pessoas em situação de rua. Sabonetes, xampus, desodorantes. Essas pessoas têm direito minimamente à sua higiene pessoal. Um milhão de itens. É um valor expressivo. O que aconteceu? Uma semana depois, a Prat-Rangambo, a P&G, também nos procurou, com a mesma atitude cidadã, para fazer doações de fraldas. Doaram mais de 15 mil fraldas para as unidades básicas de saúde. E uma série de outros produtos também de higiene e limpeza. E os laboratórios, prefeito? Porque o Jornal da Gazeta fez recentemente matéria, viu? Muito bem feita, mostrando dificuldade das pessoas para medicamentos imprescindíveis para males crônicos e questão de sobrevivência e a vilegiatura, né? A dificuldade para conseguir os remédios e que estão, de fato, faltando em muitos das UBS. Eu quero saber do senhor se essa parceria com os laboratórios vai ser ágil e esse suprimento de medicamentos vai ser regularizado. Boa oportunidade para esclarecer. Eu assisti, aliás, foram duas matérias que vocês fizeram. As duas, aliás, muito bem realizadas. Nós, o problema mais grave da cidade de São Paulo é saúde. Aliás, eu disse isso para você aqui quando vim ainda como candidato. Onde você me perguntou quais eram os problemas. Eu disse saúde número 1, número 2 e número 3. Eu continuo afirmando isso. São os problemas mais graves da cidade. Um deles nós resolvemos com corujão da saúde, que era dos exames. 476 mil pessoas esperando por exames. Esse foi o legado da gestão que nos antecedeu. Nós já, aliás, quero dizer, ontem comemoramos 200 mil exames realizados em hospitais privados, Maria Lídia. Mas e os remédios? Hoje são 50 hospitais. As pessoas foram examinadas no Albert Einstein, Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa, HACOR. Hospitais de primeira linha. Medicamentos. Segundo movimento é fazer com que as UBSs e os hospitais públicos municipais tenham nas suas farmácias medicamentos. O meu antecessor, por um conjunto de razões, não fez as compras que deveria ter feito no mês de setembro. Resultado, abrimos janeiro praticamente sem medicamentos nas farmácias da UBS. O chamamento público leva 90 dias para você fazer. Esse é um processo que leva quase 90 dias, de 60 a 90 dias. O que nós fizemos? Fiz uma reunião com os principais laboratórios brasileiros e multinacionais e pedi a doação de medicamentos. Eles aceitaram fazer essa doação. 120 milhões de reais para a doação. Você pode achar que é muito. Não é. Isso dá para três meses. Três meses. A doação foi formalizada, ela está pronta para ser entregue, mas depende de um fato. A liberação do imposto. O governo do estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, fez a liberação deste imposto. Mas precisa da aprovação do CONFAS, que é o Conselho da Fazenda de todos os estados. Amanhã vai acontecer uma reunião eletrônica de todos os CONFAS, a pedido do governo do estado de São Paulo, para que esta autorização da isenção seja formulada. E até 7 de março, os medicamentos estarão nas UBS, nas unidades básicas de saúde. Houve uma demora, é lamentável, mas é o processo, é a lei e infelizmente a burocracia. E uma boa notícia para quem está nos vendo agora e que está tão angustiado e tão ansioso em função da falta dos remédios. Dia 7 de março. E os medicamentos estarão sendo entregues nas UBS. Deverá estar regularizado. Já era para ter sido feito, eu reconheço. Mas infelizmente o processo burocrático impediu que isso fosse realizado no tempo que nós desejávamos. Prefeito, nosso tempo terminou, o assunto não. Espero que volte aqui com frequência no jornal. Esse é um balanço que eu vejo como um dever do homem público e muito bom para o cidadão. Obrigado. 52 dias de prefeitura hoje. 52 hoje. Podemos combinar já ao fazer os 100 dias, eu volto aqui com o maior prazer. Muito obrigada, prefeito. Obrigado, Maria Lídia. Muito obrigada. Obrigado a você também. E muito boa sorte. Obrigado a todos. Boa noite.